Pessoal, gente, já jantamos, ó, fogos, fogos, porque começamos a gravar, gente, agora é meia-noite, 44, e vocês não vão acreditar, gente, vocês acreditam que a senhorita aqui já vai me deixar? Vai agora, na madrugada, né, ó, passamos pro dia 25, né, então já é Natal, tivemos nossa ceia, foi muito bom, né, amiga? Sim, maravilhoso. Comemos demais, gente, meu Deus. E o Marcelo tá dormindo um pouco pra eles já irem pra Guarapuava, né, Dayana? Sim. Onde a sogra da Dayana mora. Porque tem que ficar um pouquinho, tem que vir um pouquinho aqui e um pouquinho lá, senão dá treta. É, então, gente, dá treta. E eu fiquei triste porque eu achei que eles iam passar o dia de amanhã com a gente também, sabe? Mas daí já vão agora, de madrugada. É, com mim eu ficaria, né, mas fazer o quê? Tem que obedecer o marido, né, Dayana? Tem que visitar os parentes, né? E, né, como ela já vai, gente, infelizmente, aí nós já viemos aqui. Eu deixei uma foto, ó, aqui na comunidade do YouTube, pra vocês responderem, fazerem perguntinhas. Se vocês tivessem alguma curiosidade sobre a nossa amizade, né, e tudo. Aí teve, gente, 19 comentários, né? Aí eu vou ler aqui, eu vou respondendo vocês. Alguns foram e perguntam, outros não. Mas vamos lá, né, Dayana? Sim. E o Matheus, gente, falou bem assim, boa tarde, disse, tudo bem com vocês? Tudo bem, né, Dayana? Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Me chamo Fernanda. Gostaria de saber como você faz pra dar conta de tanta coisa assim. Deus abençoe você e sua família sempre. Eu não sei... Eu não entendi direito. É, eu não sei, assim, de tanta coisa assim. Será que talvez é de receber visita e de cuidar das coisas, né? Não, entendi também. Mas, amiga, assim, a Fernanda, né? É normal, assim, porque eu faço as minhas coisas normais que eu teria pra fazer, mas com visita em casa. E daí a gente ajuda. É, e a gente se une e tudo fica tudo bem tranquilo. E também não dá pra ir visitar as pessoas e não ajudar e ficar com a bunda sentada. É, gente. Não é hotel, na verdade. Pois é, né, Dayana? Não tá no hotel. Mas, assim, gente... Quando a gente gosta de algo, a gente já se adapta em algo. Eu não vou mentir pra vocês. Quando a gente tá pra receber visita, a gente fica um pouco ansioso, um pouco nervoso, porque a gente quer dar o melhor, quer fazer o melhor. Então, assim, dá aquela coisinha assim, sabe? Mas depois que a pessoa chega, depois que a gente tá tudo junto, o medo, a preocupação, tudo some de não conseguir fazer tudo aquilo que tá no nosso alcance pra pessoa, né? E a gente consegue fazer e ainda dá saudade e vontade de chorar quando vai embora. Sabe por que isso, amiga? Porque, tipo assim, ó... Essa questão é humildade. Tu sendo humilde, a gente também... A gente, né... Sabe o que uma quer dizer, uma ajuda a outra, né? E quando a pessoa não é sem noção, né, gente? Tudo fica mais leve, mais tranquilo. Eu já tive casos na minha família, que eu não vou citar nomes, né? Jamais, Deus me livre. Porque eu tava até conversando com a Dayana. Eu tô falando da treta. Hoje sobre isso. Que a gente já... É claro, assim, ah, eu amo receber visita e tudo e tal. Gente, mas pessoas inconvenientes não dá, né? Pessoas inconvenientes, folgadas e tudo mais, não dá. Tem pessoas que realmente a gente, infelizmente, não gosta de receber em casa. Porque são pessoas entrona, folgada, não se colocam no lugar dele, não sei o quê, não sei o quê. Mas graças a Deus, gente, minhas visitas são bênção, sabe? Eu amo, gosto. Dá aquela coisinha antes de chegar, que nem a gente fala, né? Querendo fazer de tudo que a gente pode, o melhor. E... Eu até falei pra Dayana, né, Dayana? Que eu... Ai, amiga, eu queria poder fazer muito mais por vocês e tudo. Mas graças a Deus tudo se encaminhou e deu tudo certo, gente. Meu Deus, nós nunca fomos... Deus é maravilhoso. Muito bem recebido. Eu só tenho a agradecer. A Tia, você tá brigando comigo desde a hora que eu cheguei, porque eu não paro de... É, gente, não sossegue essa mulher, pelo amor de Deus. E tá lá naquela pia toda hora e tá... Você acha, tem visita que é folgada, tem umas que você tem que mandar parar. Mas, ah, gente, eu amo demais essa pequenininha aqui, ó. Eu vou falar pra vocês, tem um amor tão grande que não tem como explicar, viu? Foi, olha, foi Deus que nos uniu, que olha... E já tem até daqui a pouco uma pergunta sobre isso. Mas é isso, Fernanda. É... A gente dá conta dando conta. É, assim, muito natural, sabe? Quando você gosta de fazer algo ou você já é naquele ritmo, sabe? É natural e você dá conta. Até mesmo sem perceber. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Agora, Gleice... Gleiciane, Jéssica. Um beijo, amiga. Oi, Tia, tudo bem? Eu queria saber se vocês têm metas pra 2024. Beijos, suas lindas. Eu acho que a nossa é a mesma. É. A nossa é a mesma, gente. Poupar um pouquinho. Economizar dinheiro. Economizar dinheiro. Conseguir passear, viajar, mas também guardar alguma coisinha. E eu falei pra vocês esses dias aí, que tá tendo título, que minhas metas, gente. Então, corra lá ver, amiga. Se você não viu que lá eu falei várias, tá bom? E a Dayana? Quer especificar alguma, Dayana? Ou é isso mesmo? A minha é quase a mesma coisa. É economizar dinheiro, né? É. Que esse ano, nesse ano passado agora, nesse ano agora nosso, passado agora, aconteceu vários perrengues, né? E quando a gente foi ver, já comeu o dinheiro que a gente tinha e depois tava precisando. Então, assim, gente, uma das nossas metas é cuidar do nosso financeiro, né? E várias outras coisas, que eu falei pra vocês que tá naquele vídeo lá, tá bom? E saúde, primeiro lugar, né? Em nome de Jesus, é o que eu profetizo. E vai dar tudo certo, vou continuar meu tratamento, vou conseguir uma medicação. E se você não viu sobre isso, gente, tá no vídeo anterior, que a Dayana contou como ela tá, o que aconteceu, como vai ser, o que tem que acontecer pra ser. E assim vai. Então tá no vídeo anterior, né, Dayana? Pra quem não viu, corra lá ver que ela ficou uns 10 minutos conversando, a gente contando tudo como tá, tá bom? Atualizando aí o caso dela. E agora vamos aqui pra Mércia Marciano. Um beijo, amiga. Oi, Tice, oi, Dayana. Desta vez, não vou deixar a pergunta, quero desejar pra vocês e sua família toda paz do mundo, muita saúde, alegria, muitas conquistas, tudo isso com Deus na nossa frente. Deus abençoe vocês, família. Amamos vocês, beijos. Amém, amiga, amém. Igualmente, né, Dayana? Pra ela. Maria do Carmo. Beijo, Maria do Carmo. Eu não tenho pergunta. Eu quero desejar a vocês, sua família, um feliz Natal e um próspero ano novo. Deus abençoe vocês. Grande beijo, Tice, Dayana. Amém, amiga, amém. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Vamos aqui. Ana Paula. Um beijo, Ana Paula. Beijo. Boa tarde, família linda, quero desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente a amizade de vocês. Que Deus abençoe grandemente a família da Dayana, que seja um ano de muitas vitórias para ela. Já é uma vitória ela estar aí com vocês. Amém. Amém. Só Deus sabe o que eu fiz, que eu tô aqui. É. E passou tão rápido, gente. Tava falando pra Dayana. Ai, meu Deus, passou rápido demais. Um beijo, amiga. Deus abençoe, viu? É, Monique. Um beijo, Monique. Pergunta. Beijo. Como está o tratamento e a evolução e quais serão os próximos passos para o tratamento de saúde da sua amiga, Tice? Amiga, Tice, eu sou ruim pra gravar nome. E pra amiga da Tice, desculpa, eu sou ruim pra guardar nome. Mas eu queria muito te dar um abraço, sinta um abraço bem forte chegando aí pra você. Sua energia é muito boa. Desejo a vocês um Natal muito abençoado. Que 2024 seja o ano de renovo, que tudo se renove para melhor na sua vida. De cada um de vocês. Sou de Minas Gerais, BH. Um beijo, amiga. E ela falou aqui, né? Como tá o tratamento, a evolução e quais serão os próximos passos. Foi tudo que a gente falou lá no vídeo, né, amiga? Sim, foi. Então, amiga, ó. Pra não ficar repetitivo o que a gente falou lá e falou aqui, né, Dayana? É só você ver o vídeo anterior, amiga. Porque lá ela explicou bem certinho, né? Mas pra resumir um pouco assim, a Dayana teve que parar um pouquinho o tratamento do câncer, tá com a bolsinha de colostomia, né? Sim. Tá esperando um medicamento, gente, que custa 200 mil sair pelo SUS, pelo governo, que ela fez a perícia no dia 15, né? Sim. Então, ela tá esperando esse medicamento. Só vou receber o resultado em fevereiro. Sim, gente. Porque quem não sabe, assim, ó, que nem se você não viu, amiga, eu vi o vídeo anterior, a Dayana tem doença de Crohn desde os 23 anos, amiga? 25. Não, 21. Desde os 21 anos, e ela trata o Crohn. O Crohn é uma doença muito complicada no intestino, aí depois agora, o ano passado, né, amiga, o retrasado? Junho do ano passado. É, junho do ano passado ela descobriu o câncer, ela começou a tratar o câncer, mas teve que interromper o tratamento por causa do Crohn, que piorou muito, que ela teve que parar o tratamento do Crohn pra fazer o do câncer, porque não tinha como fazer os dois juntos, né, amiga? Sim. Mas aí o Crohn atacou demais, ela teve que parar o do câncer, voltar a tratar o do Crohn, conseguir esse medicamento caro pra depois voltar a tratar o câncer. Foi nessa que eu tive que botar a bolsinha às pressas, quase perdi o rim direito, que deu... Aconteceu muita coisa aí, né? Eu tomei muita medicação. É, porque daí, gente, com o tratamento do câncer, abriu uma fístula na Dayana, que daí o número 1 e o número 2, gente, era tudo a mesma coisa, né, amiga? Pra eu falar assim, pra vocês entenderem melhor, né? E pra mim não tem uma infecção generalizada. Aí teve que ir pra bolsinha. Aí até regularizar tudo isso aí, e vamos crer, né, gente? Mas então só pra resumir um pouco, amiga, né? E agora eu estou... A minha barriga parece de grávida, já me chamaram de grávida. É, Tati, me perguntaram esse dia, gente, quantos meses ela tava. Você acha que se eu fosse essa pessoa, eu queria moer? Porque daí ela falou assim, não, eu não tô... Como que é, Dani, que você falou? Eu falei, quem dera que eu tivesse grávida, eu uso o boxinho de colostomia, tô fazendo tratamento do câncer, a pessoa acha que se tivesse um buraco, ela tinha se enfiado. Pois é. Nunca mais ela vai perguntar pra ninguém se a pessoa tá grávida. E essa pergunta, não se faça. Não, Deus me dê, gente. Não faça essa pergunta. Eu nunca tive coragem de fazer essa pergunta pra ninguém, porque, né... É constrangedor. Não, Deus me dê. Mas então é isso, amiga, só pra não te deixar, assim, falar que eu não respondi a tua pergunta, a gente resumiu um pouco, e ela conversou ainda com mais detalhes, a gente conversou no vídeo anterior, mas foi basicamente isso também, tá bom? Beijo. Um beijo, amiga, Deus abençoe, viu? É, Daniele, Natasha, um beijo, amiga. Beijo. Oi, meninas, como vocês se conheceram? Beijos. Então, isso aí eu vou deixar pra dar a ela, porque foi ela que me conheceu. Eu comecei a ver os vídeos da Tice de compras, né? É um dos vídeos que eu mais adoro ver, é de vários youtubers, e o vídeo dela me interessou muito, assim, eu achei muito legal, daí eu fui acompanhando desde a casa que ela morava antigamente, há quatro anos atrás, mais ou menos, né, que tinha o Fusca, ela morava ali na casa de trás, tudo tal, as crianças eram pequenas. Daí, eu falei pra minha filha, assim, ai, meu sonho é, porque como ela é do Paraná, e a família do meu marido também é do Paraná, daí eu pensei, ah, é perto? Daí eu falei pra minha filha, ai, meu sonho é um dia falar com ela, conhecer ela, e não sei o que, não sei o que, só que daí a gente acha assim, ah, nunca vou conseguir, né? É, quem dera eu, né, conseguir, coitada, daí um dia eu tive a ideia de pedir pra minha filha, é, abrir um Instagram, é, fazer um Instagram pra mim, só que daí ela fez, daí até então eu nem tinha mandado mensagem, nada, porque na minha cabeça nunca a Tice ia me responder quem é eu, daí quando começou esse caso aí, que eu descobri o câncer, e tudo tal, que daí, eu comecei numa situação muito complicada, assim, daí eu disse, ah, quer ver? Eu vou pegar, vou mandar uma mensagem no direct do Instagram, né? É. Daí eu pensei assim, ah, até parece que ela vai responder, é uma louca, é capaz de achar que é uma louca, assim, né? Daí eu mandei, daí, quando a Tice me respondeu, meu Deus do céu, fiquei muito feliz, muito feliz da vida. Daí nós começamos a conversar, né, por mensagem, e tudo. É, é quando você me mandou mensagem, você me mandou antes de descobrir o câncer, acho que uns 15 dias antes, que você tava desconfiando, que você não tava muito bem, e você falou pra mim, ah, eu não ando muito bem, o médico desconfiou de tal coisa, fiz o exame, e depois confirmou, você falou comigo, daí você falou comigo e ficou por aí. Aí depois, quando confirmou o câncer, você voltou a falar comigo de novo, daí foi quando a gente começou a conversar mais. Ah, eu acho que é. É, daí a gente passou a falar no WhatsApp também. Daí eu fiquei, né, daí nessas eu fiquei internada, daí foi a primeira vez que a gente se falando com o vídeo chamado. É, vou até tentar deixar uma foto aqui no meio, gente, pra vocês verem, foi a primeira vez que a Dayana ligou pra mim, ela tava no hospital internada, né, Dayana? Sim, tava, aham. E assim, gente, tem conexões que é enviada de Deus mesmo, porque eu senti um amor e um carinho assim pra Dayana já desde o início, tudo, sabe? E... É Deus, gente, tudo até aqui, porque pra muitas pessoas pode parecer uma loucura, né? Meu Deus, como ela recebe alguém na casa dela que ela malemar conhece, como que eles vão pra casa de pessoas que eles malemar conhecem. Sim, eu fui julgada por isso. Mas é uma coisa assim, gente, que parece que veio da vida já, sabe? Então, assim, é impressionante as coisas que Deus faz. Eu sou bem sincera, eu tenho a Tice como minha irmã, minha irmã mesmo. Igualmente, gente, eu tenho ela como irmã que eu não tive, meu Deus. Então, é isso, foi assim, né, amiga? Pelo Instagram e tudo aconteceu, gente, estamos aqui hoje. Daí eu pensei, ah, tem que vencer 30 milhões de seguidores, quem é eu, né? 30 mil. Olha a Daiana profetizando milhões pra mim, gente, nome de Jesus. Ai, meu, eu falei milhões, ah, mas vai ser milhões. Nome de Jesus, quem sabe, né? Olá. Daí eu pensei assim, quem é eu, né? Parece que ela vai me responder mesmo, tem um monte de gente pra responder, vai responder logo eu. Ai, meu Deus. E assim, gente, é engraçado porque não é todo mundo que vai pedir no meu endereço, que vai criando amizade comigo, que vai estar dentro da minha casa. Não tem como, né, ser assim. Mas quando Deus quer, gente, não tem jeito. É uma pessoa que, uma família que eu amei conhecer, meu Deus do céu. Sem explicação. Agora eu tô esperando eles virem visitar nós lá, né? Nós vai, gente, se Deus quiser. A Daiana queria que nós fosse agora com eles já, tudo, mas... Eu queria ter botado eles na porta-mala, mas não dá pra ir. Mas por umas coisinhas ou outras, agora não vai dar, gente. Mas se Deus quiser, logo dá. Né? Em nome de Jesus e logo nós vamos visitar eles também. Aí agora vamos aqui, ó, pra Noemi Souza. Beijo, amiga. Beijo. Olá, Daiana, tudo bem? Tudo. Minha pergunta é, como você descobriu o problema de saúde? Quais foram os sintomas? Deus abençoe você e sua família. Sabe o que ela quer dizer do câncer? Como que você desconfiou? Eu acho que é do Crohn. É porque lá naquele vídeo anterior também, a Daiana até explicou que você nem sabia que tinha câncer, né, amiga? Porque não teve sintoma. Ela descobriu o câncer porque ela já tratava o Crohn e foi fazer exames que tem que fazer do Crohn, aí descobriu o câncer. Fazer uma ressonância. É. O Crohn foi mais ou menos assim... É, então a Daiana tem que falar como descobriu o Crohn, porque o câncer ela não teve sintomas, né? É, o Crohn foi mais ou menos assim, eu tinha 21 anos e eu comecei a sentir muitas dores abdominal e a dor era tão forte que é que nem dor de parto, assim, uma dor suportável. E daí comecei a ter muita diarreia hemorrágica, fraqueza, emagreci muito, daí fui em vários médicos, mas vários, né, lá em Florianópolis tem muitos hospital muito bons referência. Daí foi, foi, eu ficava internada, ia pra casa um dia, ficava 31 no hospital e daí foi até que eu fiquei internada, tive que ir pra UTI, porque eu perdi muito sangue nessa diarreia hemorrágica, perdi muito sangue. Até descobri, daí apareceu um anjo na minha vida que foi o doutor que descobriu o Crohn, que até então, na época que eu descobri o Crohn, há 15 anos, 16 anos atrás, mais ou menos, o Crohn não era tão conhecido, não era uma doença tão conhecida que nem agora. E eles não sabiam o que era isso, inclusive a gente não sabia, né? É. Eles não sabiam falar o que estava acontecendo, por ter essa diarreia hemorrágica, né, e tudo. O Crohn é mais ou menos assim, é uma doença autoimune, que ela não tem cura, ela só é estabilizada com imunossupressores, daí quando ela tá ativa, tu tem que tomar muitos antibióticos e também aqueles corticoides, aquelas coisaradas todas, pra manter ela estável. Né? Só que a minha doença até hoje nunca ficou estável. Nunca. 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 E nunca entrou em remissão também não. Olha só. Nunca. Daí, depois que descobriu o câncer, daí que piorou tudo. Então assim, gente, talvez, se você não tivesse Crohn, né, Daiane, você teria sentido sintoma do câncer, mas como já era no intestino, primeiro foi na vulva, né, na verdade na vulva você sentiu carocinho, né amiga? Sim, eu comecei a sentir uma bolinha que ela se mexia, tipo, eu achava que era uma íngua, sabe, daí depois, só que nunca saía. Você nem imaginava que seria isso. Porque a íngua dá e daí depois ela some, né? Não. Então não doía, gente, ela tinha esse tipo de coisa. Daí o carocinho, ele se mexia. Então assim, ela não imaginava que era isso, né, e daí também no intestino não dava pra saber se era, porque tinha na vulva e no reto, gente, no intestino. Então como ela já tinha Crohn, talvez se ela não tivesse Crohn, você teria sentido sintoma, né amiga? Mas como você já teria o Crohn, você já tinha o Crohn, já tem, né, ela acha que era por causa dele, né, que ela sentia talvez certas coisas. Eu fiz a cirurgia pra tirar o da vulva e tirar da região aqui em Guinal, que eles falam, tirei dos dois, ano passado. É, gente, o câncer. Novembro do ano passado, tirei os dois do câncer. E daí, fui fazer uma ressonância pra ver se tava tudo ok, daí eu descobri que da região em Guinal voltou de volta. E embaixo da, que todo mundo, quase 100% das pessoas que tem Crohn, acaba evoluindo uma fístula anal. E daí eu tenho isso também, que corre sangue, tudo tá, e dói também. Pode correr o risco de ter câncer, né? Aham, pode correr, é tipo como se fosse uma hemorroida, sabe? Sabe um pouco diferente. Daí, tipo, por baixo dessa fístula, foi descoberto um tumor, um carciloma, que é um câncer maligno, no reto. Daí, é esse que tá incomodando mais. Porque esse que tá um pouquinho mais grande, tudo... E assim, gente, graças a Deus, a Dayana não é um estágio muito grande, né, amiga? Tá no dois. E, infelizmente, voltou e aconteceu tudo isso. Por quê? Ela não pôde continuar o tratamento do câncer, porque senão não estaria mais ali. E não é nada de metástase, essas coisas, né, amiga? É ali, naqueles locais. Mas que ela precisa... É, glória a Deus. Que assim permaneça. É, e que vai continuar assim, gente. Ou sumir, em nome de Jesus, até ela conseguir, né, esse medicamento. Pra ela poder tratar daí. Eu fiz oito sessões de rádio. É, e não conseguiu finalizar, né? E eu não consegui, porque daí eu passei mal. Lembra? Gente, olha, só Deus sabe. Meu Deus, o que essa mulher passou, que ela já... Ai, desculpa, amiga. Que ela já me mostrou o que aconteceu. E o que ela passou antes mesmo de eu conhecer ela, que ela me contou. Então, assim, ela é um grande milagre estar aqui, gente. Olha. Lembra, amiga, que eu ligava pra ti. Eu tava dopada, super dopada de morfina. Eu falava coisas... Gente, eu não vou mentir pra vocês, assim. Eu achava que esse ano eu não ia ver a Dayana mais. Por tudo que ela passou, o jeito que ela ligava pra mim. E delirando, sabe? Eu não reconheci os próprios filhos. Eu tô falando, porque os outros, todo mundo me contou, sabe? E ela ligava pra mim, não falava nada com nada. Eu não entendi o que ela falava. Era delirando. E o Marcelo pegava o marido dela, né? O telefone, conversava comigo. Então, gente, o quanto que eu chorei, hein? E falei, não vai dar certo. A Dayana falou que queria vir pra cá. Mas olha aí, gente. Ela tá bem. Assim, na medida do possível, né, amiga? Graças a Deus. Não precisa estar no hospital, nem nada disso. E eu creio que vai ser daqui pra melhor, né? Em nome de Jesus. E eu peço orações. E que Deus... Olha, que Deus vai dar tudo certo. Que em fevereiro vai sair minha medicação. Que eu preciso da medicação. É 200 mil reais a cada... Se eu não me engano. Não sei se é por mês, se eu não me lembro. Bem, ou é a cada dois meses, essa medicação pra fazer a minha doença do Crohn estabilizar pra eu poder voltar a fazer rádio e química. Sim. Em nome de Jesus, logo essa história vai estar bem. E tá livre de tudo isso. Em nome de Jesus, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. É assim que a gente tem que crer, né? Porque nosso Deus pode todas as coisas e vai abençoar pra tudo dar certo. Agora vamos aqui, ó... Pra Kelly Amorim. Beijo. Olá, meninas. Daiane, Tice. Oro a Deus pela vida de vocês. Não tenho pergunta, Tice. Só queria pedir pra gravar bastante. Deus abençoe vocês. Boas festas. Amém, amiga. Deus abençoe. Viu muito vocês também. Pois é, queria gravar muito mais, né? Mas já vou embora, então... Fazer o quê? Eu tô aqui gravando, aproveitando pro Marcelo dormir um pouco, pra depois a Daiane acordar ele. Já vou deixar eles ouvir bastante. Gislaine Ferreira. Um beijo, amiga. Olá, Daiane. Só queria dizer que você é uma guerreira. Eu te admiro muito. Obrigada. E que Deus abençoe você grandiosamente. Beijos. Obrigada. Amém, amém. Eles amam a Machado. Um beijo. Que bom ver a Day. Linda. Linda, gente. Linda é nada. Ah, linda sim, oxe. Rita Pereira. Um beijo. Olha como meu cabelo cresceu de um ano pra cá. Vocês viram, gente, o ano passado? Como o cabelo dela tá? Como cresceu? A paz do Senhor. Só desejar a você felicidades. Que Deus abençoe essa amizade. Um feliz Natal pra vocês. Beijos, beijo na Maria. Beijo, amiga. Deus abençoe vocês, viu? Germana Paiva. Um beijo. Beijo. Oi, Tise. Não tem perguntas, mas desejo a essa família linda um feliz ano novo. E que vocês consigam alcançar todos os objetivos. Beijos. Amém, amiga. Amém. Amém. Wanda Ferreira. Beijão. Beijo. Bom dia, Tise. Daiane é um exemplo. A Daiane é um exemplo de pessoa. Beijos. Sou nada. É sim, gente. Por tudo que ela passa e ainda não tem tempo ruim. Se esforça pra conseguir aquilo que ela quer. Não demonstra moleza. É uma mulher muito guerreira mesmo. Que não se entrega fácil. Que já deu um chute na morte. Mandou ela embora várias vezes já na vida dela. É verdade. Eu tô que nem gato de sete vidas. E eu falo assim, gente, não sendo insensível nem nada disso. Mas é o que ela mesmo me conta e já falou, né, amiga? Ela já esteve ali, ó, no Vale da Sombra da Morte várias vezes. E a tua família mesmo brinca, né? Que pensa assim, meu Deus, agora já era. Não, a Daiane tá filme fora de novo. Não, meu cunhado falou pra mim. Ah, Daiane, pelo amor de Deus. Eu tô de novo aqui. Vai incomodar muito ainda. No nome de Jesus, né, Daiane? Aham. Jessi, um beijo, amiga. Beijo. Deus abençoe. Boa tarde. Quero apenas desejar um ótimo Natal. E todos, é um ano novo cheio de muitas realizações e bênçãos do Senhor. E também dizer que estou feliz em ver a Daiane. Deus abençoe e que tudo fique bem logo pra você. Amém, né, Daiane? Em nome de Jesus. É Sirlei, Borja, Sirlei. Beijo. Beijo e obrigado. A Sirlei é maravilhosa, gente, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui nessa pergunta que deu uma saídinha aqui. Sai de tudo. Um feliz Natal pra todos aí, nesse dia tão especial. Daiana, fala como você está. E, Tice, minha pergunta é, você está feliz com a chegada da Daiane? Tô, amiga, muito feliz. Mas passou muito rápido, meu Deus do céu. Como você tá, Daiane? Você tá bem? Olha, na medida era possível, né? Que nem eu falei pra Tice. Ela quase me... Que susto, Emily. Olha ali, na janela. Meia... Uma e oito da manhã. Apareceu uma pessoa branquinha na janela. Ô, meu Deus do céu. Tô com vontade. Não corta, amiga. Não corta. Não, não vou cortar. Ai, Deus. Ah, na medida do possível, né? Tô bem. A Tice quase me fez ir pro hospital ontem, porque tanto que eu ri, a gente riu muito. Ai, gente do céu. Ai, nós riu tanto que vocês não têm noção. E eu não posso rir muito, porque enche a minha barriga, me dói muito aqui assim nessa região. É, mas daí eu parei, a gente saiu um pouco de perto, pra nós não rir. É muito bom rir, brincar, se divertir, né? Mas nós chegou num ponto que nós tava rindo demais. Sim. Que era uma preserpa atrás da outra. Então, daí a gente teve que... Juntou nossa família toda. Tipo assim, ó. Eu acho que é só nós que é assim. Meu Deus do céu. Mas daí eles são pior. Daí a gente muda tudo. Nós é bem doidinho, né, Daniela? Fala sério. É tudo que vocês veem no vídeo, gente. Esses negócios, essas doideiras nossas. É, ó. E mais um pouco. E mais um pouco ainda, que não tem como gravar. Então, é isso aí. Se as pessoas já criticam, né, sendo, né, não mostrando 100%, né? Imagina mostrar 100%, né? Olha. Mas é isso, gente, ó. Cris na vida real. Um beijo, amiga. Tô muito feliz de ver ela bem e ver que Deus proporcionou essa oportunidade de vocês se reencontrarem novamente. Deus abençoe vocês. Feliz Natal e próspero 2024 com muita saúde. Amém, amiga. Amém. Igualmente pra vocês. Em nome de Jesus. E a última, que é da Giane Maria. Um beijo, amiga. Ela falou assim, oi, minha amiga querida. Eu não tenho nenhuma pergunta. Só pra dizer que amo vocês. Feliz em ver a Dayana bem. Amém. Deus abençoe sempre ela com muita saúde. Amém. Amém. A saúde, assim, a gente recebe, né? Nome de Jesus. Vem, vem, vem. Saúde, dinheiro. Saúde, dinheiro, paz, prosperidade. Nome de Jesus. E foi maravilhoso, gente. Que dava esse vídeo com a Dayana. Foi maravilhoso ter ela aqui em casa. E, né, deixar aqui, ó, esse vídeo pra depois você ver lá da tua casa. Lembrar desse momento aqui. E que em breve a gente vai se ver de novo, né? Amém. Foi 12, né? Foi 12, né? 12 e 14. É, foi 12. Foi 12, né? Foi 12. É, 12 horas, gente. Foi 6 horas da manhã que a gente saiu. É, 6 horas da manhã. Você saiu e chegou aqui 6 da tarde. 6 e pouquinho. Foi 12 horas, gente. Caminhada. Eu falo assim, que tem pessoas a muito menos, muito, vai muito, muito menos que isso. E não tem esse amor, esse carinho, essa preocupação de vir nos ver igual ela, gente. Eu falo assim, que isso é muito raro. Isso é muito valioso, sabe? Tenho muito que agradecer a Deus e a vocês, Daiana. Muito obrigada, viu? Obrigada. E é isso, gente. Último vídeo com essa princesinha aqui. Mas terá muitos mais ainda, né? Em nome de Jesus. Então, vamos ficando por aqui, né, Daiana? Tchau. E é isso, gente, ó. Deixa o seu like. Vamos ver, Daiana, que fala? Deixa o seu like. Inscreve no canal. Deus abençoe vocês grandemente. E rumo aos 30 milhões. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um beijo. Um beijo com Deus. Mais uma vez, Feliz Natal, né? Que já passou. E o próximo ano novo. Que Deus abençoe muito, muito vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voutora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim.